Olá internautas do Jornal NH, nós estamos aqui no Parcão, o Parque Henrique Luiz Ressler, o Parcão de Novo Hamburgo porque a poucos instantes, na manhã desta terça-feira, foi encontrado ou foi resgatado em Lomba Grande, lá na localidade de Santa Maria tá aqui ele, ó, esse gato do mato, coisa mais linda aqui, que tá na mão do Carlos Augusto Norman, biólogo aqui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente Resgatado esse animal, explica pra gente, Norman, como ele foi encontrado e o que vai acontecer com ele Perfeito, o cidadão de Lomba Grande, dentro do sítio, na área, ele notou esse animal, ele foi chamado a atenção pelos cães dele esse bichinho que tava se afogando no açude, que havia se enchido bastante rápido, ele tava se afogando, o bichinho tava bem, bem mal ele ele foi resgatado, acolhido, seco, aquecido e esse cidadão, ele fez contato com a mídia e com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que fez a ponte conosco e nós fizemos a acolhida desse animal, esse pequeno gato do mato, que é um leopardo de tigrinos é uma das quatro espécies de gato do mato brasileiras, que correm no país, é um animal que tá numa ameaça de extinção ele tem status de vulnerável, porque ele tá tendo redução de habitat, redução de área de caça e é claro ele muitas vezes é caçado pela sua pele, por representar uma potencial ameaça para galinhas e outros animais domésticos mas enfim, é um animal que não é um gatinho de estimação, é bonitinho, é fofinho, é muito dócil aqui, mas o lugar dele é na natureza nós estamos encaminhando ele para o Preservas, que é o núcleo de fauna silvestre da Faculdade Veterinária da URX para exames, para algum eventual tratamento que tem que ser feito e posterior, soltura que vai ser encaminhado depois para uma área preservada, para ser solto e viver como um gato do mato de verdade na natureza eles caçam pequenas aves, pequenos mamíferos, insetos de porte maior eles não são o topo da cadeia alimentar, mas é um animal que tem o seu papel importante no meio ambiente e que tem o seu papel importante no meio ambiente A CIDADE NO BRASIL